A televisão, e isto já foi feito há uns anos atrás e repetido o estudo, e quando perguntam, muitos deles não sabem o que é que estamos a falar, quando dizem, isto é vídeo ou televisão, não, para eles aquilo é tudo televisão. Eles não entendem o que é que nós estamos a querer dizer por televisão. E nós é que ainda estamos agarrados a um conceito de televisão como o meio original, que é o método de distribuição. E há aqui uma misconception, uma coisa é o método de distribuição do conteúdo, outra coisa é o meio, ok? O método de distribuição, que foi possível à altura, já lá vamos para 80 anos, era um método que implicava eu em enviar um sinal. E, portanto, eu colocava o conteúdo, tal como o coloquei na rádio, colocava o conteúdo, e como o conteúdo era emitido, e a tecnologia ainda não o permitia, eu fazia a televisão em direto, maioritariamente. A partir do momento, e tudo encadeado, a partir do momento em que a tecnologia permitiu que inclusivamente eu preparasse os conteúdos que ia emitir neste sinal, até comecei a gravá-los. E comecei a olhar para hábitos. Que pessoas é que estão àquela hora a ver este sinal? Que programas é que eu tenho que previamente fazer com mais calma, para os deixar armazenados, e depois coloco-os no ar naquele momento? Porque é ali que estão aquelas pessoas. E, portanto, a TVI, a SICA, a RTP, os Netflix, e por isso é que se especula que os próprios Google e Facebook estão a querer fazer televisão, porque há uma parte do seu métier, que é esta é, eu tenho aqui os espectadores, quero conteúdos audiovisuais para esses espectadores que estão aqui, para esta comunidade, ou para fazer este direto, portanto, tudo isso é televisão. Por isso é que para os jovens hoje, quer dizer, para eles isto é tudo televisão, não estão a perceber onde é que nós estamos a querer chegar. Televisão é, desde que eu consiga, pelos variados motivos, colocar um conteúdo audiovisual para poder ver, sozinho e em grupo. Agora, se isso vai pela box, se isso vai pelo telemóvel, se isso por acaso está a dar em direto, se eu puxei para trás, isso já são modos de acesso, mas uma empresa que hoje trabalha em televisão é uma empresa audiovisual, uma empresa de conteúdos audiovisuais, ponto.